Fone, olha, se não tem, deveria ter, tá? Eu sempre que posso, eu tô lá vendo os vídeos divertidos, aprendendo várias coisas legais. E agora tem uma coisa muito bacana que dá pra fazer no TikTok, ganhar dinheiro indicando amigos. E é muito fácil, você vai pegar o seu celular, vai apontar aí para esse QR Code que tá aqui na telinha, tá? Pega a câmera do seu celular, abre lá e já vai direto pra baixar o seu TikTok, tá? Se você já tem o TikTok, não precisa instalar de novo, não. Então, depois, se você já tiver, quem não tinha, já baixou, quem já tem, vai abrir. Você vai clicar numa moedinha que tem ali, ó, no canto direito do aplicativo, tá? Depois você vai lá e clica em convidar amigos, você vai usar o código RICA. Como é que se escreve esse RICA? R-Y-K-A, tá? E aí, você vai convidar todo mundo que você quiser. Quanto mais pessoas usarem o seu código, mais você vai ganhar. É TikTok rica mesmo, não tem sorteio não, tá? É grana na conta. Indica os amigos, quanto mais eles aceitarem o seu convite, mais o seu saldo vai subindo na hora. Mas, Fernandinha, e esse dinheiro? Você vai usar como você quiser, amiga. Você vai usar pra pagar um boleto, pra comprar um sapato, você vai decidir. Então, não perca tempo não, tá? Baixa agora, indica os amigos e TikTok rica! Com TikTok pode. Arroba TV Tambaú na telinha, por favor. E aí, por favor.